Estava lá pensando aqui, Pai, eu acho que o tempo foi reduzido bastante, mas eu acho que foi um momento muito importante para todos nós e para a sociedade. Estava questionando e fez um, acho que um ciclo na minha vida ao falar numa tribuna dessa. Primeiro que eu nunca esperei, então tenho que agradecer ao meu presidente Adil Saraújo, para me dar essa oportunidade. Mas pensei que a vida toda, senador, salvo alguns senadores, salvo alguns parlamentares que orgulham o Congresso Nacional, eu sempre me senti terceirizado também, a vida toda. Porque a gente não tem espaço para falar. O que foi feito no Congresso Nacional, na Câmara, foi um abuso, foi uma coisa horrível. Nunca aconteceu isso com a gente. Uma central sindical, todas as centrais entraram, mas a central, a CUT, conseguiu eliminar. Isso tem que ser repudiado, não só no Brasil, mas em todos os lugares. Isso, para nós, é motivo de grande tristeza. E aí, parabenizo ao Senado Federal por estarmos aqui e poder falar. E aqui, acho que tem vantagens e vantagens, seu último a falar, pelas centrais, e a Rosa vai falar, então não vou nem falar mais para ela. Mas, a partir do momento que os empresários saíram aqui, eu falei, gente, nós vamos falar o quê? Aí eu pensei, vou falar para a sociedade. Como meu amigo Mancha já disse, falou aqui, estou falando para a sociedade, para a sociedade vir, e dia 19 nós vamos mostrar nas ruas o que nós somos capazes. E nós vamos falar para a sociedade... Dia 29. Dia 29. Eu falei errado. 29 de maio nós estaremos na rua. Não é para atrapalhar o trânsito, não é para impedir. Nós estamos mostrando para a sociedade por que nós estamos repudiando. É porque nós não temos espaço aqui. É porque a terceirização sempre foi usada para ampliar o lucro das empresas. A terceirização sempre serviu disso. Estava me lembrando aqui, sou funcionário há 33 anos da Universidade Estadual de Campinas, e lá o meu departamento foi terceirizado. Não existe o SEMEC. Lembro meus amigos que devem talvez estar olhando. Nossas atividades, todas, na ampla maioria, estão terceirizadas. E é um trabalho que nós temos que fazer para a valorização da mão de obra, da reparação, da manutenção. E hoje em dia não se fala mais em querer construir, fazer reparos. Simplesmente é terceirizado. Nós estamos na universidade, eu tenho grande orgulho, saí recentemente da FASUBRA, mas a FASUBRA foi criada, sem Deus, já tem terceirização, Cristóvão Buarque disse aqui, mas dentro das universidades federais, dentro das universidades públicas, estaduais, municipais, nós já convivemos com uma terceirização. Cristóvão Buarque estava dizendo agora que não pode conviver com uma limpeza dentro de um centro cirúrgico. Mas nós criamos, essa casa criou a Lei 12.550, a EBSER, que terceiriza todo mundo, os hospitais universitários do país. E aí? Flávio Werneck acabou de dizer que nós terceirizamos a entrada e a saída do nosso país. Paulo Skaff, aqui acho que depois nada mais justo que a companheira Rosa vai falar, mas falou aqui, ah, 13, 14, mentira. Não sei se está no site, então os representantes do Ministério do Trabalho, deveria o ministro ter desmentido o empresário. Acho que aquilo não quis falar para não ser tão incoerente. Mas aqui, pela audiência pública que o senhor fez, a companheira Ana Rosa, eu me lembrei, a cada 10 acidentados, 8 estão terceirizados. Ela vai falar com propriedade, porque a área dela, aí quase que nós infartamos no plenário, quando a gente começa a ouvir. E aí é difícil o empresário chegar aqui e dizer, olha, estamos querendo fazer a terceirização para ampliar nosso lucro. Nós não temos mais fonte de renda. E se quiser fazer as coisas corretas, senador, basta tudo o que eles disseram aqui, basta eles fazerem. Nós vamos aplaudi-los. Vamos contratar decentemente, vamos pagar todos os encargos sociais. Eles podem fazer. A CTB faça um apelo a todos os empresariados. Faça o que a Constituição faz, faça o que a CLT está pedindo, acabou. E vamos lutar para o desenvolvimento do país. Vamos gerar emprego. Acabou. Eles podem fazer. Não venha com achar que a gente é bobo, que a gente não tem a noção das coisas que acontecem aqui dentro. Por que falar isso? É tratar a gente com bobo. É tratar a gente com bobo, gente. Não é possível. Não é possível que a sociedade consiga ouvir calada uma aberração e rasgar a nossa Constituição, a CLT, desse jeito. Então, agradeço. Já está acabando o nosso tempo. Agradeço o espaço. A CTB está hoje, no Dia Nacional de Luta, com um barulhaço na Praça Roçfel. A partir das 18 horas, estamos fazendo várias denúncias do que já aconteceu nesse país. Estamos agradecendo e vamos juntos fazer o Dia 29 como um Dia Nacional de Luta. E se esse Senado não rejeitar, como o senador Crivella acabou de dizer, que vão rejeitar, nós estamos preparados para construir a greve geral nesse país. Muito obrigado e vamos à luta, companheiros. Muito bem.